Agora vamos direto com a Jamile Cardoso para esclarecer, ela está com o delegado Egílio Ferrari, que é o delegado regional lá de Blumenau, esse boato que está circulando e assustando a comunidade sobre envolvendo crianças e sequestros, novamente essas fake news. Então, Jamile, fique à vontade com o delegado e esclarece para a gente certinho o que realmente aconteceu e se algum boletim de ocorrência foi registrado e que BO é esse. A informação contigo, Jamile. Oi Henrique, olha, aqui em Blumenau e em toda a região do Vale do Itajaí, o assunto do dia não foi outro a respeito de notícias que foram compartilhadas nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, acerca de supostas tentativas de sequestros de crianças. Áudios e também publicações dizendo que havia uma Kombi branca rondando escolas, colégios, tirando fotos das crianças, uma tentativa de abordagem que teria ocorrido dentro do supermercado e até na saída de uma escola. Mas ninguém sabe de onde partiram essas notícias e se elas são verídicas ou não. Por isso, nós vamos conversar agora com o delegado regional da Polícia Civil, Egídio Ferrari, que vai dizer para a gente, de fato, alguma confirmação dessas notícias que circularam, delegado? Olha, realmente nós não temos nenhuma confirmação, né? São pelo menos três episódios que circularam pelas redes sociais. Apenas um episódio que foi na semana passada registrado, um boletim de ocorrência. Esse caso não foi confirmado ainda por nós, porque o relato da mãe não é muito condizente, realmente, com uma tentativa de sequestro, mas estamos investigando, há inquérito policial instaurado. E os outros dois casos, dessa Kombi que estaria rondando casas e também de uma outra tentativa de sequestro dentro do supermercado, a Polícia Civil também foi atrás. Em referência a esse caso de dentro de um supermercado, o delegado da DPCAM, Dr. David, conseguiu conversar com a mãe da criança e ela mesmo já desmentiu, disse que não é bem assim, que não tinha certeza porque ficou nervosa e acabou comentando com outras pessoas que poderia ser uma tentativa de sequestro. Isso acabou gerando uma onda muito grande de mensagens em redes sociais, em aplicativos de WhatsApp, que chega para todo mundo, inclusive para a gente na Polícia Civil. Por isso fica o recado para que as pessoas não transmitam essas informações, essas mensagens sem ter certeza, né, delegado? A nossa orientação é que realmente nós temos que ter muito cuidado em confirmar as informações antes de receber, antes de postar, antes de compartilhar, né. Especificamente no caso dessa Kombi, ela foi abordada pela Polícia Militar e nada do que foi dito nas redes sociais se confirmou. Nós já tivemos casos até menores do que esses relatos, em que pessoas são até linchadas pela população, acreditando que são autoras de crime, enfim. Então por isso que a gente pede muito cuidado em compartilhar essas informações. Procurem uma Polícia Civil, procurem os órgãos de segurança para se informar e para tentar confirmar essas informações antes de divulgá-las em redes sociais ou na internet. Delegado, muito obrigada pela sua entrevista. Os esclarecimentos, então, da Polícia Civil, que é um órgão oficial, tirando, então, a limpo toda essa história. Voltamos com você aí no estúdio do Cidade Alerta Santa Catarina.